Aula passada a gente estudou um pouquinho bem rápido ali, eu expliquei bem por cima, bem superficial o que era cada coisa, só para você ver ali mais ou menos o que é cada janelinha dessa, para você ver que cada uma tem uma função diferente, tá? Gunnar, mas eu não lembro o que era cada janela, não tem problema, tá? A ideia não era que você memorizasse mesmo, a ideia era só que você conhecesse, você vesse que tem janelinhas com funções diferentes, se você lembrou disso, perfeito você está progredindo. Seguinte, eu tenho meus arquivos de áudio, eu tenho meus arquivos de modelos 3D, a Ion suporta bastante arquivos de áudio, tá? Mas é sempre bom você consultar a documentação e verificar quais são os arquivos suportados. Eu fiz um projeto com um músico e ele me disse que no último quadro, no último segundo do arquivo .mp3 ele coloca um espaço, então na hora de dar o loop ele começa a falar, para e começa de novo, ele fica esse loop só que ele tem uma pausa pequena. E aí ele falou, olha Gunnar, vamos exportar aqui então para OGG, a gente exportou para OGG e de fato ficou bem melhor, mas aqui nós vamos usar esses áudios que eu peguei lá do site Freesound, Eu fui achando lá, por isso que eu nem coloquei o link de cada um, os modelos foi o que eu desenvolvi, com exceção das armas, as armas eu peguei e pronto, tá? Já exportei ela para a FBX para facilitar a nossa vida também, a gente tem a planta aqui que na verdade é só o chão, o solo, a lojinha, a gente tem um cano, talvez use, temos as árvores, Essas árvores aqui eu usei na Global Game Jam, a gente vai reaproveitar ela aqui também, na UI eu tenho aqui o Bullet e o Life que vai ficar na nossa interface, ok? Então assim, você já viu que a gente tem alguns objetos ali e que a gente precisa colocar esses caras dentro do nosso projeto, certo? Então como que a gente faz isso? Primeiro você vai ver o fazer, depois você faz, tá? Não tenta fazer junto. Há várias formas, primeiro ó, você pode simplesmente vir aqui, selecionar a sua pasta e seguro, arrasto para o ícone do Unity aqui embaixo, tá? Na minha barra de tarefa, ele vai abrir a Unity, eu continuo segurado e solto aqui em áudio, ok? A segunda opção é a gente ir na pasta do nosso projeto e colocar lá mesmo. Se você colocou em uma pasta, um diretório muito complexo ou que você quer chegar lá rápido, a Unity te dá um atalho bem bacana. Então você vem na pasta que você quer, botão direito, Show in Explorer. Então ele vai abrir o Explorer para a gente e você só coloca os arquivos lá dentro. Nesse caso eu vou vir aqui em modelos, copio isso daqui, eles aqui dentro, ok? Na hora que eu voltar para a Unity, ela vai processar essas informações, ela vai ver que teve alteração ali e aí sim a gente consegue processar e usar esses modelos. E aqui é assim, ele está importando tudo, está importando o modelo, o textura, o que tiver lá dentro ele vai importar. Mesmo que ele não saiba ler, que ele não reconheça, tá? Ele vai importar. Então cuidado aí com os arquivos do seu projeto, como por exemplo o Substance Painter, Substance Designer. Os arquivos de projeto, o editável, você deleta, não deixa aí não. Criei uma pastinha só para os editáveis e aqui você deixa só o modelo, os arquivos, nossa, aqui você deixa só os arquivos e os itens que você vai usar, ok? E dá uma olhadinha nessas duas imagens aqui, né? Ela se chama UI, que significa User Interface. Só que eu vou trocar isso daqui para HUD, que significa Heads Up Display. Vocês vão ver muito falar sobre HUD. Tem gente que fala HUD, né? Tem um professor de um amigo que fala HUD e a gente fica rindo dele, mas não está errado também não, tá? A gente vai pegar o HUD, arrastar aqui para dentro. O HUD, ele é todos os elementos gráficos que auxiliam o jogador durante a jogatina. Como assim, está jogando um Halo, um Call of Duty, um Far Cry e ali aparece na tela a sua munição, aparece a sua vida, aparece as informações no cantinho, a arma que você está usando. Isso é o HUD, eles estão ali na tela, estão acima de tudo para te auxiliar, ok? Então, vamos lá.